Jack, 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 Massa Amador Eu sei que você se lembra e fica apagando de mula Vão refresca sua memória, então agora escuta Nós somos da Zona Norte, a terra do massacre Nova Era画la Antiga, os discípulos do Jack Relíquias do passado, do tempo dos gigantão Os discípulos do Jack, toca dança do caixão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau